O contrato foi firmado entre o locador e o inquilino no dia 17 de fevereiro deste ano e entrou em vigência um dia após as assinaturas. Esse contrato tem duração de um ano. Em uma das cláusulas aparece a conta bancária do corretor, dizendo que o inquilino deve fazer o depósito. E segundo ele, o dinheiro seria repassado ao dono do imóvel. Porém, isso nunca aconteceu. O imóvel fica localizado aqui no residencial Laranjeiras. Segundo o senhor Carlos, o primeiro aluguel no valor de R$ 950 foi recebido pelo corretor. Porém, os outros não foram repassados. Um prejuízo de quase R$ 3 mil. Que daria mais ou menos três aluguéis de R$ 950, porque aí incluiria gás, algumas outras despesas. Não tem esperança de resgatar o dinheiro, mas tem muita esperança de mostrar para as pessoas que elas podem evitar o que eu estou passando. Indignado, o dono do aluguel mostra a transferência programada para a sua conta. Porém, essa programação nunca foi realizada. Seu Carlos, desculpa não ter te atendido. Não foi um dia muito bom, muito bem, tranquilo. Enfim, fizeram um depósito para mim na conta da caixa da minha mãe. O provável deve ficar no máximo segunda-feira, porque no final de semana é assim que caiu o passo para o senhor. O último contato foi no dia 28 de julho. Na conversa, o dono do imóvel afirma ter pagado o IPTU porque o corretor recebeu o dinheiro e não pagou a conta. Logo depois, o corretor bloqueia o senhor Carlos no WhatsApp. Depois que eu fiz as cobranças, comecei a cobrar, ele me bloqueou. Carlos tem 53 anos, dois filhos, é professor e passou por um problema de saúde quando estava sendo lesado pelo golpista. Eu passei por um período com depressão. Então, assim, quando você está em depressão, você não tem iniciativa de fazer as coisas. E foi passando. Aí, quando eu me senti melhor, que eu comecei a correr atrás, ver o extrato bancário, eu notei que as transferências nunca caíam na minha conta. Foi onde eu encerrei o contrato com ele e passei a tratar diretamente com o inquilino. Segundo esse especialista, o caso deve ser levado à polícia. É como se trata de uma possível, uma hipótese de crime, ele deve procurar a delegacia de polícia para instaurar ali uma investigação, que é o primeiro passo que ele deve fazer. Verificando realmente que ocorreu o crime, ou seja, que ocorreu ali a vontade de lesar o senhor Carlos, o que irá acontecer? Será encaminhado esse procedimento para o Poder Judiciário, que irá abrir vista para o Ministério Público para poder propor uma ação penal, a existência de uma ação penal.